Boa noite, Imperaflis! Boa noite, minha batalha querida da Esmolo! Armonia! Minha fé é a quarta querida, meus assunhados! Passistas da Sônia do Flamengo! Baianas incomparáveis! Divino e Irana! Fabrinha Drummond! Nosso Fernando Adesco, Caio Rodrigues! Nosso senador Carabal, Wagner Alujo! Os mais simples funcionários da Imperaflis, que raram nessa escola! Nosso presidente, aquele que fez com que essa escola passasse a ser uma escola de respeito, porque ninguém respeitava a Imperaflis! E respeitou a partilheira, Luiz Pacheco, Drummond! Amigos, meus dois amigos, exemplo de história de vida e história de família. Me desculpe, se por acaso, não fizemos a altura do que vocês merecem. Mas nós tentamos fazer o máximo possível, porque vocês são exemplo de vida. Serpente Camargo e Luciano! Quem é Imperaflis Trinta? 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 Eu vou, um homem que pertenece a ferida, na porta da galera, galera, o exército de mãe brasileira e o brancho sertanejo, o irmão do José Luciano Anunciado, o sonho de um cara que não desistiu. Alô, seu Francisco, nasceu, os filhos do Brasil. Alô, Goiás, alô, filha do Ortonês, lindo melodia, alô, festa, alô, festa, alô, festa. Alô, Goiás, alô, festa, alô, festa, alô, festa, alô, começo 픽�, alô, festa, alô. E aí quer quem vai cantar aqui no pão Quer cor que a briga, que a tal de tudo Essa é a clima do lado do seano Essa é a clima do lado do seano Essa é a clima do lado do seano Sua rima, caramba do lado E a partida da roda E a clima do lado do seano E a clima do lado do seano E a clima do lado do seano Viva Justiça da Menda! João! Vamos sim, Viva! É o amor, o Senhor e o Senhor, e o Senhor, e o Senhor, e o Senhor, e o Senhor. O Senhor, o Senhor, e 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 o Senhor, Amor! 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 É uma demanda! É muito 3, 2, 1. Amor! ills Amor! Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde está o vento de arroz A boca, o vento de peça E o vento de chão Daquilo que eu vou nascer E o amor é que a rainha do飲ir E vai desigualizar-se Arre-me, o vento de riqueiro Pega-me, o vento de riqueiro Vai com a espécie de riqueiro E o amor é que a vida Arre-me, o vento de riqueiro Arre-me, o vento de riqueiro Eu vou atacar Vou atacar O meu céu é real Sempre os anos da terra E a porta pela terra A vida é um poder O meu coração é um poder Sempre o seu líder é um sorris E a nossação Eu quero sair E vai se ganhar Vou atacar e morrer Vou atacar e morrer Sempre o seu líder é um poder O meu coração é um poder O meu coração é um poder O meu coração é um poder Só o meu coração O meu coração é um poder Sempre o meu coração Só o meu coração é um poder Eu quero sair Eu quero sair E vai se ganhar Eu quero sair Eu quero sair Eu quero sair Eu quero sair Viva-se, nossa senhora Paga-nos a atenção Por que Deus te deixa morar Eu não quero que eu vou entrar Viva-se, nossa senhora Agora, Brasil, agora, agora É o que eu vou É o que eu vou É o que eu vou O homem que tem que fazer de falar É o que eu vou Ficou um melhor, o dia é assim, vai nos abençendo, vai nos abençendo, vai te dar e se ir embora. Ficou um melhor, Ficou um melhor, eu vou mostrar o que é no final.